O boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde de hoje aponta que em vinte e quatro horas foram registrada onze registradas onze mortes em função da covid em todo o estado. A atualização na manhã de hoje mostra que são cinquenta mil seiscentos e trinta e nove óbitos. Ontem eram cinquenta mil seiscentos e vinte e oito. O estado registrou um milhão novecentos e setenta e cinco mil setecentos e quinze casos confirmados pelo coronavírus. Ontem era um milhão novecentos setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete casos. Um aumento de cento e sessenta e oito casos positivos no estado. O informe aponta ainda que até o momento são cinquenta e dois mil e seiscentos e nove casos em acompanhamento. Um milhão oitocentos e setenta e dois mil quatrocentas e sessenta e sete pessoas já se recuperaram da doença no estado. Ontem dentro da atualização do boletim epidemiológico aqui de postos de caudas, né? Infelizmente houve um aumento no número de óbitos e é o que eu conto pra vocês agora na sequência porque subiu pra quatrocentos e sessenta o número de mortes em função da covid-dezenove. Infelizmente mais três óbitos nas últimas vinte e quatro horas. Uma paciente de setenta e oito anos e dois pacientes, um de cinquenta e um de oitenta e um anos. Todos com comorbidades. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui em postos de caudas. Segundo o boletim até o momento são treze mil setecentos e quinze casos positivos do novo coronavírus. São quarenta e três novos casos em relação à última atualização. Doze mil novecentos e noventa e dois pacientes são considerados recuperados. duzentos e vinte e um seguem isolamento domiciliar. Vinte e oito estão em unidade de terapia intensiva e quatorze em ala ou leito clínico. Dos treze mil seiscentos e setenta e dois casos positivos do município, cinquenta e um por cento são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos trinta aos trinta e nove anos, o que corresponde a vinte e dois vírgula um por cento dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em cinquenta e três vírgula quarenta e dois por cento. São trinta e nove leitos ocupados, sendo vinte e oito por pacientes confirmados e residentes em Poços de Caldas, o que corresponde a trinta e oito vírgula trinta e seis por cento. Onze por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a quinze vírgula zero sete por cento da ocupação. Os pacientes das outras cidades são um de Bitura de Minas, dois de Andradas, três de Caldas, um de Areado, três pacientes de Campestre e um de Guaxupé. O boletim contabiliza duzentos e sessenta e nove óbitos de não residentes. Impostos já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove testes e exames. O número de doses da vacina aplicadas até o momento totalizam cento e vinte e uma mil quinhentas e trinta e seis doses.